Nós achamos maneiro pra caramba o filme de ser comandante do BOF, a gente achou maravilhoso e tal. A gente ficou fã do Capitão Nascimento e tal. Como é que ia ser chefe da polícia civil? É muito diferente daquilo? É, aquilo ali é um filme que ele descreve as operações especiais, um combate mais perto ali do inimigo, do traficante. Na verdade, você ser chefe de uma instituição como no Rio de Janeiro, de policiais, a polícia civil, em 2009, a minha primeira vez, eu tinha 12 mil homens, hoje eu tenho 8 mil. Você motivar, você trazer o orgulho de ser policial novamente pro cara poder trabalhar, porque as pessoas falam muito de questão de salarial. Isso é muito importante pro cara pagar a conta dele, pro cara ter tranquilidade pra trabalhar. Mas quando o cara é reconhecido no trabalho que ele faz, pela sociedade que o cerca, isso é que gera motivação nele. Eu posso comprar melhor equipamento. Se o cara não tiver motivação, se o cara não tiver reconhecido, ele não consegue trabalhar, ele não rende. Então, quando você volta, o que você tem que fazer? Qual é a principal característica de um gestor hoje no Rio de Janeiro? É motivar esse policial. Porque, na verdade, existe uma retórica de que o crime no Rio é muito violento. Mas se você for analisar friamente, tecnicamente, o crime no Rio de Janeiro, vamos falar de uma Rocinha, tem 120 mil pessoas, vou ter o quê? 300 traficantes lá? Será que a polícia não resolve 300 traficantes? Por que a polícia toda hora entra no Jacareta, na Vila Cruzeiro, faz a operação e sai? E resolve lá o problema daqueles que enfrentaram, neutraliza e sai? Então, assim, não é difícil isso. O difícil é você conseguir ordenar aquele solo urbano ali. Difícil é abrir rua, iluminação, uma série de dificuldades. Às vezes você recorre, ocupa o território, vai abrir uma rua, vem decisão, não pode derrubar, não pode... Aí, daqui a pouco, quatro anos, você fica discutindo na justiça. Pô, posso abrir uma rua? Não posso abrir uma rua? Posso desapropriar? Posso desapropriar? Acabou o governo. Então, na verdade, a segurança pública, você ir lá e tomar, é rápido. Esquece esse negócio de que bandido é perigoso e o Rio de Janeiro... Não é. A questão não é essa. A questão é como é que você faz para resolver o problema do pós-operação. Como é que você vai lá e abre rua? E você transforma aquilo no bairro? Você tira as barricadas? Você usa a força máxima para evitar o confronto? Então, isso é uma questão pós-operação mais difícil do que propriamente a operação. Então, no Rio, a gente vive um romantismo, você ficar achando que o bandido é perigoso? Não existe bandido perigoso nessas comunidades que não possa ser resolvido. A gente romantiza o bandido no Rio de Janeiro? Romantiza. Fica falando com os caras... Superestima. Superestima. Você bota aí... Vou te falar assim, de um cara que teve a vida toda na prática. Eu chefei especializada no Rio de Janeiro de 2003 a 2009. 2009, virei chefe e tomamos um alemão. Até 2009, eu era responsável por todas as operações policiales na ponta. Eu ia na operação. Então, vamos dizer que eu tinha 10 entradas para tomar numa comunidade. Então, eu chamava 10 delegacias, cada uma com 40, 60 homens. Se eu te falar assim, de frente, um cara que vai ali e que se tiver sob tiroteio vai progredir. 5, 6 por delegacia, você bota isso no universo de 400 homens, eu estou falando de 40, 50 homens. Tem o que vai depois, mas eu estou dizendo aquele, o meio louco. O cara não é normal, né? O cara não é normal. Esses caras de operações especiais não são normais. Então, esses caras... Bota isso para o universo do cara. O cara tem 300 homens. Quantos são brabo mesmo? 30, treinado, 15, com disposição 10. Por isso que a gente entra onde quer e na hora que quer. Pode demorar um pouquinho mais no começo, porque tem uma barricada mais difícil que facilita a vida dele. Mas, em um dia, dois dias, a gente toma aquilo ali. Então, assim, a questão é um pouquinho mais complexa de você continuar a retomada desse território, porque isso depende de uma série de ações. Mas, valorizar o bandido, achar que ele é mais inteligente ou mais perigoso, isso não tem. A polícia resolve sempre que quer. É só ele virar prioridade que a gente vai resolver. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto